RON Classificação PERRON Classificação PERRON Classificação PERRON Classificação OTE Hospedeiro OTE hospedeiro out hospedeiro out hospedeiro am alma am alma am alma am alma dessa anime desenho animado dessa anime desenho animado dessa anime desenho animado dessa anime desenho animado bugi vela bugi vela bugi vela bugi vela Objectif Relation amicale Amizade Relation amicale Champ Campo Champ Campo 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 Diffusé Transmissão Diffusé Transmissão Diffusé Transmissão Diffusé Transmissão Intelligent Intelligente Intelligent Intelligente Intelligent Intelligente Intelligent Inteligente RON Classificação RON Classificação OTE Hospedeiro OTE Hospedeiro AM ALMA AM ALMA DESA ANIME DESEINH ANIMAVO DESA ANIME DESEINH ANIMAVO Bougie VELA Bougie VELA OBJECTIVE OBJETIVO OBJECTIVE OBJETIVO RELACIÓN AMICAL AMIZADE RELACIÓN AMICAL AMIZADE CHAM CAMPO CHAM CAMPO DIFUSER TRANSMISSÃO DIFUSER TRANSMISSÃO INTELIGENT INTELIGENTE 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 SENHOR 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 Soldat, soldado, 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 soldado. Espasso, el, ase, el, ase, el, ase, el. Asa, Orme, Exército, Orme, Exército, Orme, Exército, Orme, Exército. Adolação, Adolescente, Inseto, 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 Inset Inseto, volar, ladra-o, ilha, 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 ilha. Ilha, ilha, le sable, raia, le sable, raia, le sable, raia. Senhor, 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 senhor. Soldat, soldado, soldado. Soldado, espasso, espasso, espasso. Ele, asa, ele, asa. Homem, exército, adolescente, adolescente. Insecto, 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 insecto. Volar, ladra-o, voleur, ladra-o. Ilha, ilha, ilha. Le sable, raia, le sable, raia. Frappé, batida. Frappé, batida. Frappé, batida. Frappé, batida. Eclat, brilho. Eclat, brilho. Eclat, brilho. Eclat, brilho. Ciracida. Serovó. Cerebo. Servo. Cerebro. 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 Jornal. 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 Jornal Brulhar Névoa Montanha 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 Anjo 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 Voa Voz 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 Adult 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 Deser Deser Deserto Deser Deserto Deser Deserto Deser Deserto Frappé Batida frappé, batida, eclat, brilho, eclat, brilho, servo, cérebro, servo, cérebro, jornal, 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 brilho, névoa, brilho, névoa, montanha, 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 anjo, 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 voa, voz, voa, voz, adulto, 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 deserto, 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 colina, 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 enfer, inferno, enfer, inferno, enfer, inferno, enfer, inferno. onion, suola, poema, 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 poema. poema, 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 cartera, mariaje, casamento, 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 Mariagem Casamento Le fer Ferro Le fer Ferro Le fer Ferro Le fer Ferro Brûler Queimar Brûler Queimar Brûler Queimar Brûler Queimar Similair Snient Similair Snient Similair Snient Similair Snient Po Pot Po Pot 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 Coline Colina Coline Colina Enfer Inferno Enfer Inferno Onion Cebola Onion Cebola Poema 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 Portofeuille Carteira 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 Mariagem Casamento Mariagem Casamento Le fer Ferro Le fer Ferro Brûler 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 Keimar Brûler Similair Sinilaire Sniante Pô Pote Pô Pote Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Minuscule Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Minuscule Muito pequeno Droga 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 aventure, aventura, buh, lama, buh, lama, buh, lama, buh. Lama, romantique, romantico, benir, abençoe, benir, abençoe, benir, abençoe, abençoe, chu, repolho, chu, repolho, chu, repolho, chu, repolho. Continue, continuar, continue, continuar, continue, continuar. Richesse, riqueza, richesse, riqueza, richesse, riqueza. Chateau, castelo, chateau, castelo. Minuscule, muito pequeno. Minuscule, muito pequeno. Drogue, droga, 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 aventure, aventura, aventure, aventura, buh, lama, buh, lama, romantique, romantico. Romantique, romantique, romantico. Benir, abençoe, benir, abençoe, benir, abençoe, chu, repolho. Chu, repolho. Continue, continuar, continue, continuar. Richesse, riqueza, richesse, riqueza. Proteger, proteger, proteger. Proteger, 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 proteger. Proteger, proteger. Vue, visão. Vue, visão. Vue, visão. Vue, visão. Pubele. Lixo. Poubel Lixo Poubel Lixo Poubel Lixo Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Reparar Tresor Tesouro Tesouro Tresor Tesouro Tresor Tesouro Marque Marca Marque Marca Marque Marca Marque Marca Pilule Comprimido Pilule Comprimido Pilule Comprimido Pilule Comprimido Mordre Mordida morde, mordida, morde, mordida, 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 presse, pressione presss, pressione, press, pressione, press, pressione, proteger, 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 visão, pubele, lixo, modelo, padronizar, modelo, padronizar, reparar, 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 tresor, tesouro, tresor, tesouro, marque, marca, marca, pilule, comprimido, mordre, mordida, mordre, mordida, press, pressione, press, pressione, voler, roubar, voler, roubar, voler, roubar, voler, roubar, charme, 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 DECOVRIR POTÊTRE POSSIVELMENTE POTÊTRE POSSIVELMENTE POTÊTRE POSSIVELMENTE POTÊTRE POSSIVELMENTE DIPLOMÉ GRADUADO DIPLOMÉ GRADUADO DIPLOMÉ GRADUADO DIPLOMÉ GRADUADO DUS CHVEIRO DUS CHVEIRO DUS CHVEIRO DUS CHVEIRO PALÉ PALÁCIO PALÉ PALÁCIO PALÉ PALÁCIO PALÉ PALÁCIO CLOUD CLOUD UNHÈ CLOUD UNHÈ CLOUD UNHÈ CLOUD UNHÈ FARÍNE 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 PARADI seu, paradis, seu, paradis, seu, paradis, seu. Vou-lhe roubar, vou-lhe roubar, charme, 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 descobrir, 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 peut-être, possivelmente, peut-être, possivelmente, diplôme, graduado, diplôme, graduado, douche, cheveiro, douche, cheveiro, palais, palácio, palais, palácio, clu, unha, clu, unha, farinha, farinha, farine, farinha, paradis, seu, paradis, seu, defi, desafio, defi, desafio, defi, desafio, defi, desafio, Talon, salto, talon, salto, talon, salto, talon, salto, tai, cintura, tai, cintura, tai. Cintura, beiju, joalheria, beiju, joalheria, beiju, joalheria, beiju, joalheria, arma, 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 arma. Arme Armin Júnior 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 Ombro Sombra Ombre Zombra Ombro Sombra, ombro, sombra, conduzir, 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 ser, justa, ser, Justa, ser, justa, ser, justa, en mi, inimigo, en mi, inimigo, en mi, inimigo, Defi, desafio, defi, desafio, talon, salto, talon, salto, tai, cintura, tai, cintura, Beiju, joalheria, beiju, joalheria, arme, 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 junior, 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 Ombro, sombra, ombro, sombra, conduzir, 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 ser, justa, ser, justa, en mi, Inimigo, en mi, inimigo, long, lingua, long, lingua, long, lingua, long, lingua, Baimão, bocejar. Fur, forno. Fur, forno. Fur, forno. Fur. Fur, forno. Monche. Manga. Monche. Manga. Monche. Manga. Manga. Bavarde. Bate-papo. Bavarde. Bate-papo. Bavarde. Bate-papo. Bavarde. Bate-papo. Devinez. Achou. Devinez. Achou. Devinez. Achou. Devinez. Achou. Cher. Cher. Crida. Cher. Crida. Cher. Crida. Crida. Ensemble. Conjunto. Ensemble. Conjunto. Ensemble. Conjunto. Ensemble. Conjunto. Decider. Cidir. Decider. Cidir. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Fil. Fio. Fil. 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 Long. Língua. Long. Língua. Baimão. Bocejar. Baimão. Bocejar. Forro. Forno. Forro. Forno. Monche. Manga. Monche. Manga. Bavarder. Bate-papo. Bavarder. Bate-papo. Devine. Acho. Devine. Acho. Share. Crida. Share. Crida. Ensemble. Conjunto. Ensemble. Conjunto. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Fil. Fio. Fil. Fio. Clima. 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 Célullo. Céá lua. Céluí. Céal lua. Célui. Céau lua. Céluí. Céau lua. Ouve, ouve ser, ouve, ouve ser, ouve, ouve ser. Relação, anuncer, anunciar, anuncer, anunciar, anuncer. Anunciar em vrac, solto, em vrac, solto, em vrac, solto. Quelque par, algum lugar, éviter, evitar, 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 evitar. Evitar, março, 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 furir, pele, furir, pele, furir, pele. Clima, 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 clima. Célule, célula, 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 oube, overcer. Relação, 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 anuncer, anunciar, anuncer, anunciar. En vrac, solto, en vrac, solto. Quelque par, algum lugar, quelque par, algum lugar. Evitei, evitar, 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 evitar. Março, 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 março. Anxio, ansioso. Anxio, ansioso. Anxio, ansioso. Anxio, ansioso. Fisic, fisica. Fisic, fisica. Fisic, fisica. Fisic, fisica. Fisica. Réel. 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 information, curioso, 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 attendre, espero, attendre, espero, sol. Soler, 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 Chapeutre, Cropitlu Chapeutre, Capitulo, Chapeutre, Capitulo, Olho, em vez de Olho, em vez de Olho, em vez de Olho, em vez de Soler, 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 Sol torção, 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 anxio, ansioso, anxio, ansioso, físique, física, físique, real, real, curioso, 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 atendre, espero, atendre, espero, soler, solo, sol, chapitre, capítulo, chapitre, capítulo, au lieu, em vez de, au lieu, em vez de, surligner, realçar, surligner, realçar, torsion, 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 louange, elogio, louange, elogio, comunique, comunicar, comunique, comunicar, comunique, comunicar, comunique, comunicar, funder, fundição, funder, fundição, funder, fundição, tri, premium, tri, premium, tri, premium, sul, surdo, sur, surdo, sur, surdo, sur. Surdo Obey Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Poit Peso Poit Peso Poit Peso Poit Peso Un salaire Salario Un salaire Salario Un salaire Un salaire Salario Oberge Posada Oberge Posada Oberge Posada Oberge Posada Moia Médio Moia Médio Moia Médio Moia Médio Loange Elogio Loange Elogio Comunique 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 Fund Fundo Fundação 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 Par Prêmio Prêmio Pràmio Sur Surdo Sur Surdo Obey, obedecer, obedecer, poê, peso, poê, peso, un salaire, salario, un salaire, salario, auberge, posada, auberge. Posada, molha, médio, molha, médio, reparer, consertar, reparer, consertar, arranger, arrumar. Arranger, arrumado, arranger, arrumado, arranger, arrumado. Temperature, temperatura, ancien. Antigo Ancião Antigo Ancião Antigo Ancião Antigo Arrive Costa Arrive Costa Arrive Costa Arrive Costa Poli, educado, poli, educado, poli, educado, poli, educado. A outra voz. Em voz alta. A outra voz. Em voz alta. Déjà. Já. Déjà. Já. Déjà. Já. Déjà. Já. Rouleau. Vista. Rouleau. Vista. Rouleau. Vista. Suivre. Segue. Suivre. Segue. Segue. Suivre. Segue Repare Consertar Repare Consertar Arranger Arrumado Arranger Arrumado Temperatura 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 Ancien Antigo Ancien Antigo Rive Costa Rive Costa Poli Educado Poli Educado A haute voix Em voz alta A haute voix Em voz alta Deja Já Deja Já Rouleau Vista Rouleau Vista Suivre Segue Suivre Segue La taille Routura La taille Routura Lattei Routura Balançoir Balanço balançoar, balanço, 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 echantillon, amostra, echantillon, amostra, echantillon, amostra, echantillon, amostra, juiz, 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 terna, maçante, terna, maçante, terna, maçante, terna, maçante, multe, escolar, multe, escolar, multe, escolar, multe, escolar, debt, dívida, debt, dívida, debt, dívida, moyenne, média, moyenne, média, moyenne, média, moyenne, média, ferglisse, deslizar, ferglisse, deslizar, ferglisse, deslizar, ferglisse, deslizar, agulha, 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 balanço, 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 echantillon, amostra, echantillon, amostra, juiz, 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 terna, maçante, terna, maçante, monté, escolar, monté, escolar, debt, debt, dívida, debt, dívida, moyenne, média, moyenne, média, agulha, ferglisse, deslizar, ferglisse, deslizar, agulha, 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 aviente, devon, aviente, devon, aviente, devon, aviente, devon, aviente, eleve, aluno, eleve, aluno, eleve, aluno, eleve, aluno, charpentier, carpintairo, charpentier, carpintairo, charpentier, carpintairo, charpentier, carpintairo, fraise, morango, fraise, morango, fraise, morango, esprit, mince, esprit, mince, esprit, mince, esprit, mince, esprit, mince, esprit, mince, Non plus. O. La laine. La. La laine. La. La laine. La. La laine. La. Se mettre d'accord. Essaita. Se mettre d'accord. Essaita. Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Stupide. Estupivo. Stupide. Estupivo. Stupide. Estupivo. Tu droi. En laine reta. 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 Devant. Aviante. Devant. Aviante. Eleve. 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 Aluno. Charpentier. Carpinteiro. Charpentier. Carpinteiro. Fraise. 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 Mouringo. Fraise. Esprit. Mint. Esprit. Mint. Non plus. Oh. Non plus. Oh. La. 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 Se mettre d'accord. Aceita. Se mettre d'accord. Aceita. Stupide. Stupido. Stupide. Stupido. Tu droi. En laine reta. Tu droi. En laine reta. Roche. 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 Rocha Aceitar Traverser Cruz Traverser Cruz Traverser Cruz Traverser Cruz Coquille Concha Coquille Concha Coquille Concha Coquille Concha Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Liberté Liberdade Liberté Liberdade Liberté 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 Coati Coate Coate Crляются Coates 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 Im Going on There it is Smint, la graine, Smint, la graine, Smint, Aucun, Nion, Aucun, Nion, Aucun, Nion, Aucun, Nion, Notamment, Especialmente, Notamment, Especialmente, Notamment, Especialmente, Notamment, Especialmente, Roche, Rocha, 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 Aceitar, 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Liberdade, croître, crescer, croître, crescer, la graine, semente, la graine, semente, aucun, nenhum, aucun, nenhum, notamment, especialmente, notamment, especialmente, arc, arcum, arc, arcum, arc, arcum, arc, arcum, exemplo, 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 Exemplo Sué Desajun Sué Desajun Sué Sué Desajun Pol 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 Latou Toss Latou Toss Latou Toss Latou Toss Pies Peça Pies Peça 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 Maché Mastigar Maché Mastigar Maché Mastigar Maché Mastigar Context Fundo Context Fundo Context Fundo Context Fundo Clinique Clinique Consultor Clinique Consultorium Clinique Consultorium Clinique Consultorium Estômage Estómac Estômago 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 Estômago, estômago, arco, 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 exemplo, 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 sué, desejo, sué, desejo. Polo, 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 latu, tosse, latu, tosse, pièce, peça, pièce, peça, machê, mastigar, machê. Mastigar, contexte, fundo, contexte, fundo. Clinique, consultório, clinique, consultório. Estômago, 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 se détendre, relaxar. Se détendre, relaxar. Se détendre, relaxar. Revenir, retorna. Revenir, retorna. Revenir, retorna. Revenir, retorna. Entraîne-toi. Pratico. Entraîne-toi. Pratico. Entraîne-toi. Pratico. Entraîne-toi. Pratico. Jornal intime. Jornal intime. Diário. Jornal intime. Diário. Jornal intime, diário, alarme, 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 aveugle, cego, aveugle, cego, aveugle, cego, aveugle, cego, phrase, 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 tour, truc, tour, truc, tour, truc, tour, truc, solitaire, 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 Começarem, début, começar, se détendre, relaxar, se détendre, relaxar, revenir, retorna, revenir, retorna, entrene-toi, prática, entrene-toi, prática, jornal intime, diário, jornal intime, diário, alarme, 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 aveugle, segue, aveugle, segue, frase, 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 tour, truque, tour, truque, solitaire, solitário, solitaire, solitário, début, começar, début, começar, commencer, início, commencer, início, commencer, início, commencer, início, fer, faze, fer, faze, fer, faze, ou, onze, ou, onze, ou, onze, ou, onze, agréable, legal, agréable, legal, agréable, legal, agréable, agréable, legal, Xô, que loroso, Xô, que loroso, Xô, que loroso, Xô, que loroso. Xô, que loroso, Xô, que loroso, Xô. Xô, que loroso, Xô. Xô, que loroso, Xô, que loroso, Xô. Xô, que loroso, Xô, que loroso, Xô. Rico, commencé, inicio, commencer, inicio. Fer. Faz. Fer. Faz. U. Onze. U. Onze. Agreeable. Legal. Agreeable. Legal. Show. Que loroso. Show. Que loroso. Com. Quando. Com. Quando. São teimão. Sentindo-me. São teimão. Sentindo-me. A. 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 Heureu. Feliz. Heureu. Feliz. Rich. Rico. Rich. Rico. Rouge. Vermelho. Rouge. Vermelho. Rouge. Vermelho. Rouge. Vermelho. Ressentir. Sentir. Ressentir. Sentir. Ressentir. Ressentir. Sentir. Bela. Lindo. Bela. Lindo. Bela. Lindo. Bela. Lindo. Travai. Trabalhos. Travai. 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 Habitude Habitude Competence Habilidade Uniforme 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 Voisin Vizinho Voisin Vizinho Voisin Vizinho Sal Salgado Sal Salgado Sal Salgado Sal Salgado Concentrer Focam Concentrer Focam Concentrer Focam Concentrer Focam Rouge Vermelho Rouge Vermelho Ressentir Sentir Ressentir Sentir Belle Lindo Belle Lindo Travai 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 Habitude 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 Competence Habilidade Competence Habilidade Uniforme 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 Voisin Voisin Vizinho Voisin Voisin Vizinho Sala Salgado Sal Salgado Concentrer Focam Concentrer fogo Niveau 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 Jamais Nunca Jamais Nunca Jamais Nunca Jamais, nunca Brute, cru Brute, cru Brute, cru Brute, cru L'histoire, história L'histoire, história L'histoire, história L'histoire, história List Vista List Vista List Vista List Vista De base Vásico De base Vásico De base Vásico De base Vásico Celebré Comoro Celebré Comoro Celebré Comoro Celebré Comoro Assist Assiste Com Bertrand Assiste Com Bertrand Assist Assiste Com Enfin Necessaire necessário SUF ECETO SUF ECETO SUF ECETO Sauf Sete Niveau 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 Jamais Nunca Jamais Nunca Brut Crew Brut Crew Histoire 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 List Vista List Vista De base Vásico De base Vásico Celebré Comouro Celebré Comouro Assister Comparecer Assister Comparecer Necessaire Necessário Necessaire Necessário Sof Exceto Sof Exceto Don Dentro Don Dentro Don Dentro Don Dentro University University Public University Public University Public Av A PENN DIFCILEMENTE A peine, dificilmente. Diminution, diminuir. Attendre, conquistar. Attendre, conquistar. Attendre, conquistar. Attendre, conquistar. Technologia. Technologia. Plié, dobra. Plié, dobra. Plié, dobra. Plié, dobra. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Encore. Encore. Ainda. Encore. Encore. Ainda. Forme. 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 Dão. Dentro. Dão. Dentro. Université. Faculdade. Université. Faculdade. A pena. Dificilmente. A pena. Dificilmente. Diminution. Diminuir. Diminution. Diminuir. Atteindre. Conquistar. Atteindre. Conquistar. La tecnologia. Tecnologia. La tecnologia. Tecnologia. Plié. Dobra. Plié. Dobra. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Encore. Ainda. Encore. Ainda. Forma. 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 Departement. Departamento. Departement. Departamento. 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 Capable. Capaz. Capaz Informar 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 Tel Tal Tel Tal Tel Tal Tel Tal Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Periple Viagem Periple Viagem Periple Viagem Periple Viagem Endormi Adormucido Endormi Adormucido Endormi Endormi Adormucido Logique Logico 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 Environnement Meio Ambiente 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 Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Departement Departamento Departement Departamento Capable Capaz Capable Capaz Informer Informar 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 Tel Tal Tel Tal Blanchisserie Lavanderia Blanchisserie Lavanderia Periple Viagem Periple Viagem Endormi Adormecido Endormi Adormecido Logique Logico Logique Logico Environnement Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Habituel Costumeiro Habituel Costumeiro Le Respect Respeito Le Respect Respeito Le Respect Le Respect Respeito Tach. Tarefa. Tach. Tarefa. Tach. Tarefa. Tach. Tarefa. Diver. Vários. Diver. Vários. Diver. Vários. Diver. Vários. Prendre a consciência de. Perceber. Prendre a consciência de. Perceber. Prendre a consciência de. Perceber. Redação. 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 Active, étif. Active, étif. Rapid, 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 rapid. Meme, até. Mervei, maravilha. Mervei, merveille. Mervei, merveille. Mervei, merveille. Electric, electricum. Le respect. Respeito. Le respect. Respeito. Tâche. Tarefa. Tâche. Tarefa. Diver. Vários. Diver. Vários. Prendre a consciência de. Perceber. Prendre a consciência de. Perceber. Redação. 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 Activo. Ativo. Activo. Ativo. Rápido. 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 Meme. Até. Meme. Até. Mervei. 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 Merviha. Elec. Électricum. Électric. Électricum. Mineur. Meneur. 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 Penhor. São por autant, sei. Soufrir. Sofra. Sufrir. Sofra. Soufrir. Sofra, sofrir, sofrer, fô, falso, fô, falso, fô, falso, étrange, estranho, étrange, Estranho, étrange, estranho, étrange, estranho, turnê ou ralenti, ansioso, turnê ou ralenti, ansioso, turnê ou ralenti, ansioso, assez, bastante, assez, bastante, eduqué, 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 examiner, examinar, examiner, examinar, examiner, examinar, Épé Grosso Épé Grosso Épé Grosso Épé Grosso Mineur Menor Mineur Menor São por autant Sem São por autant Sem Sofrir Sofra Sofra Fou Falso Fou Falso Étrange Estranho Étrange Estranho Tourner ou ralenti Ansiosum Tourner ou ralenti Ansiosum Assez Bestands Assez Bestands Éduquer 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 Examinez 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 Épé Grosso Épé Grosso Parmi Entre Parmi Entre Entre Parmi Entre Préter Emprestar Préter Emprestar Préter Emprestar Préter Emprestar Querelle Discutir Querelle Discutir Querelle Discutir Querelle Discutir Matière Importam Matière Importam Matière Importam Matière Importam Voila, vela, 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 vela. Develope, desenvolve, betai, batalha, betai, batalha, betai, batalha, betai. Batalha, syndicat, união, syndicat, união, syndicat, união. Recupera, 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 recupera. Recupera, recupera, recupera. Ebulicion, ferver. Ebulicion, ferver. Ebulicion, ferver. Ebulicion, ferver. Parmi, entre. Préter, emprestar, emprestar. Querelle, discutir. Querelle, discutir. Matière, importam. Matière, importam. Voila, vela. Voila, vela. Develope, desenvolve, desenvolve. Develope, desenvolve. Betai, batalha, betai, batalha. Syndicat, união, syndicat, união. Recupera, recupera. Recupera, recupera. Ebulicion, ebulicion, ferver. Ebulicion, ferver. Campagne, campanha. Campanha, campanha. Campanha, campanha. Campanha, campanha. Campanha, campanha. Signifiê, significar. Significar Personne 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 Problema Difficulte Problema Difficulte Problema Difficulte Problema Furieu Louco Furieu Louco Furieu Louco Laissez tomber, solta. Laissez tomber, solta. Elementaire, ilumentar. Talon. Talento. Talon. Talento. Talon. Talento. Talon. Talento. Tribunal. 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 Blessé, machucar Campanhe, campanha, campanha Signifier, significar Persona, ninguém Persona, ninguém Difficulté, problema Difficulté, problema Furieux, louco Laissez tomber Solta Elementar Elementar Talon Talento Talon Talento Tribunal 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 Blessé, machucar Blessé, machucar Derrière 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 Etras Derrière Etras Derrière Etras Ajouter Additionar Ajouter Additionar Ajouter Additionar Ajouter Additionar Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Au-dessus de Acima Affair Un-negocio Affair Un-negocio Affair Un-negocio Affair Un-negocio Appliquer Applic Appliquer 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 Propriété Proprietê Solide Solido Solide Solido Solide Solido Solide Solido Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Fier Orgulhoso Defette Wrote Defette Wrote Defette Wrote Défete, derrota. Empruntez, pedir emprestado. Empruntez, pedir emprestado. Empruntez, pedir emprestado. Empruntez, pedir emprestado. Derrière, atrás. Derrière, atrás. Ajuder, adicionar. Ajuder, adicionar. Au dessus de, acima. Au dessus de, acima. Affair, um negócio. Affair, um negócio. Aplique, aplique. Aplique, aplique. Propriété, propriedade. Propriété, propriedade. Solide, solido. Solide, solido. Fier, orgulhoso. Défete, derrota. Défete, derrota. Empruntez, pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Effrayer. Amgrantar. Effrayer. Amgrantar. Effrayer. Amgrantar. La nature natureza. Efeito Cultura Militares 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 Aparecer 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 Valeur Valor Valeur Valor 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 responder resposta responder resposta responder resposta responder resposta medicamento remédio medicamento 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 Amgrantar, effrayer, amgrantar, la nature, natureza, la nature, natureza, effets, ifa etu, effets, ifa etu, culture, cultura, culture, cultura. Militair, militares, militares, aparêtre, aparecer, aparêtre, aparecer, valor, 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 responder, resposta, Responde, resposta, medicament, remédio, medicament, remédio, relier, conectar, relier, conectar, Parfait, perfeito, parfait, perfeito, parfait, perfeito. Différent, différent, different, different, different. Diferent, diferente, confiança, confiar em, confiança, confiar em, confiança, confiar em, confiança, confiar em, Région 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 Citoiã Cidadão Citoiã Cidadão Citoiã Cidadão Citoiã Cidadão Trimestre Culpado culpable, culpado, nombreuse, de várias, nombreuse, de várias, nombreuse, de várias, nombreuse, de várias, fé, facto, fé, facto, fé, facto, fé, facto, douleur, dor, douleur, dor, douleur, dor, douleur, dor, parfei, perfeito, parfei, perfeito, diferent, diferente, diferent, diferente, confiança, confiar em, confiança, confiar em, região, 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 cidadão, 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 trimestre, 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 culpable, culpado, culpable, culpado nombroso de várias nombroso de várias fé facto fé facto dolor dor dolor dor rencontre partida rencontre partida rencontre partida rencontre partida exercício 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 Blê Trigo Blê Trigo Blê Trigo Blê Trigo Ordem 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 Ordre Ordem Imagine 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 Corrage 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 Courage 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 Principal Éprisível Principal Éprisível Principal Éprisível Principal Éprisível Écrou Blanche Erro 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 Especial 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 Rencontre Partida Rencontre Partida Exercício 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 Blé Trigo Blé Trigo Ordem 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 Imagine 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 Corrage Coragem Courage Coragem Principal É principal Principal É principal Écrou Noche Écrou Noche Erreur Erro 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 Ero Special Corrigir 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 Societe Sociedal Societe Sociedad Societe Sociedad Societe Sociedad Equilibre Equilibrar Equilibrar Esclave Escravo 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 Manipulé Lidar con Manipulé Lidar con Manipulé Lidar con Manipulé Lidar con Poudre Po Poudre Po Poudre Po Pudre, pó. Marinha, marinha. Marinha, marinha. Marinha, marinha. Marinha. Lece, sair. Lece, sair. Lece. Seir. Lece, sair. Personagem. 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 Honor. Honra. Honor. Honra. Correct. Corrigir. Correct. Corrigir. Société. Sociedad. Sociedad. Equilibre. Equilibrar. Equilibre. Equilibrar. Esclave. Escravo. Esclave. Manipuler. Lidar com. Manipuler. Lidar com. Poudre. Pó. Poudre. Pó. Marine. 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 Inha. Laisse. Seir. Laisse. Seir. Personage. Personagem. 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 Nation. 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 Guider Guia Guider Guia Guider Guia Guider Guia Site Local Site Local Site Local Site Local Dozen 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 Uti Framenta Uti Framenta Uti Framenta Uti Framenta Companion Companheiro Companion Companheiro 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 Movimento Difícil Parto Os 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 Public 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 Nation Nosso 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 Guider Guia Guider Guia Sit Local Sit Local Duzene Duzia Duzene Duzia Uti Ferramenta Uti Ferramenta Companhão Companheiro Companhão Companheiro Movimento 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 Difícil 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 Per 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 Public, publicum. Impôs, impôs. Impôs, impôs. Maladie, doença. Maladie, doença. Maladie, doença. Maladie, doença. Maladie, doença. Mobilia. Full, multidão. Full, multidão. Full, multidão. Full, multidão. Racine. Reis. Racine. Reis. Racine. Racine. Reis. Vou-nos. La revue. Prova-ja. La revue. Prova-ja. La revue. Prova-ja. La revue. Prova-ja. Preguiçoso Parri Aposta Parri Aposta Parri Aposta Parri Aposta Traité Lidares Traité Lidares Traité Lidares Traité Lidares Impôs 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 Maladie Doença Maladie Doença Echouer Felhou Echouer Felhou Meuble Mobilia Meuble Mobilia Foule Multidão Foule Multidão Racine Reis Racine Reis La revue Proveja La revue Proveja Pareceu Preguiçoso Pareceu Preguiçoso Parri Aposta Parri Aposta Traité Lidar Lidar Traité Lidar Medical 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 Resultat 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 Orron. Senor. Senhor, pardonei, perdoar, pardonei, perdoar, pardonei, perdoar. Raison, concurs, 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 concurs. Concurso Comércio 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 Igualmente Além disso Igualmente Além disso, é galmo, além disso, é galmo, além disso, poesão, coção, poesão, coção, poesão, coção. Medical, medicum, medical, medicum, resulta, resultado, resultado, horreur, horror, 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 senhor, 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 senhor. Pardoner, provar, pardoner, provar, raison, 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 raison. Concurso, 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 comércio, comércio, comércio. Égalmo, além disso, é galmo, 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 além disso, é galmo. Excavação Derma Prazo Derma Prazo Derma Prazo Derma Prazo Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Solteiro Anulé Cancelar Anulé Cancelar Anulé Cancelar Anulé Cancelar Geão Gigante Geão Gigante Geão Gigante Geão Gigante Gramaire Gramática Gramaire Gramática Gramaire Gramática Gramaire Gramática Crie. Gritar. Crie. Gritar. Crie. Gritar. Crie. Gritar. Qualite. Grau. Qualite. Grau. Qualite. Grau. Batua. Luta. Batua. Luta. Futuro. 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 Creusé. Excavação. Creusé. Excavação. Terma. Prazo. Terma. Prazo. Unique. Solteiro. Unique. Solteiro. Anulé. Cancelar. Anulé. Cancelar. Geant. Gigante. Geant. Gigante. Gramair. Gramática. Gramair. Gramática. Crie. Gritar. Crie. Gritar. Qualite. Grau. Qualite. Grau. Batois. Luta. Batois. Luta. Futuro. 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 Através. 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 Réussir Cliente Ampl Tirar Tiro 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 Planete Planeta 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 Savun Cibonete Savun Cibonete Savun Savun Cibonete Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Atraver 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 Siècle Século 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 Reussir Suceder Reussir Suceder Puissance Poder Puissance Poder Client Convidado Client Convidado Vast Ampl Vast Ampl Tire Tiro Tire Tiro Planete Planeta 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 Savun Cibonete Savun Cibonete Joandre Juntes Joandre Juntes Dra Folha Dra Folha Folha Dra Folha Folha Fatigue Cansado Fatigue Cansado Fatigue Cansado Fatigue Cansado Océan Océano 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 Ni Nino Ninho Prometre Prometre Toner Truvão Toner Trovão Toner Trovão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Sans Sentido Sans Sentido Sans Sentido Sans Sentido Entreprise Empresa Entreprise Empresa Entreprise Empresa Entreprise Rotar Rotar Limora Rotar Limora Limora Rotar Limora Folha 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 Fatigue Cansado Fatigue Cansado Oceano 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 Ni Ninho Ni Ninho Promete Promete Promessa Promessa Toner Trovão Toner Trovão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Sans Sentido Sans Sentido Entreprise Empresa Entreprise Empresa Rotar Limora Rotar Limora Retirer Remover Retirer Remover Retirer Remover Retirer Remover Épicée Picante Épicée Picante Épicée Picante Épicée Picante Horrage Tempestade Horrage Tempestade Horrage Tempestade Horrage Tempestade Réveillé Despertar Réveillé Despertar Réveillé Despertar Réveillé Despertar Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Vrai Verdade Vrai Verdade 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 Tímido 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 Chaleur Calor Chaleur, calor, chaleur, calor, chaleur, calor. Lua, lei, loa, lei, loa, lei, loa, lei. Repeter, repetir, retirer, remover, epicer, picante. Horrage, tempestade, horrage, tempestade. Réveiller, despertar, réveiller, despertar. Sal, corredor, sal, corredor. Vré, verdade. Vré, verdade. Tímido, tímido, tímido. Chaleur, calor, chaleur, calor. Lua, lei, loa, lei. Repeter, repetir, repetir. Melhor, melhor. Meilleur, melhor. Melhor, melhor. Interesse. 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 Interesse, 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 bloc, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, ataque, 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 ataque. ataque, 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 pilote, piloto, pilote, piloto, pilote, piloto, jeanesse, juventude, jeanesse, Juventude Jeunesse Juventude Jeunesse Juventude Surface Arien Surface Arien Surface Arien Surface Arien Personnel Funcionários Personnel Funcionários Personnel Funcionários Personnel Funcionários Sur Ei Sur Ei Sur Ei Sur Ei A vantagem, vantagem, a vantagem, 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 vantagem. Melhor, melhor, melhor. Inféré, interesse, interesse. Interesse, bloco, quadra, bloco, quadra, ataque, 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 pilote, piloto, pilote, piloto, jeunesse, juventude, jeunesse, juventude, surface, área, surface, área, personnel, funcionários, personnel, funcionários, sur, em, sur, em, avantage, vantagem, avantage, vantagem, que, rabo, que, rabo, que, rabo, que, rabo, geste, gesto, 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 foot, copa foot, copa foot, copa foot, copa Morte Morte Perder Perder Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Guerra 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 Lacuna, Icar, Lacuna, Que, Rabo, Que, Rabo, Geste, Gesto, Geste, Gesto, Fote, Culpa, Fote, Culpa, Morte, Morto, Morte, Morto, Perder, 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 Emploi, Trabalho, Emploi, Trabalho, Guerra, 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 Cu, Golpe, Cu, Golpe, Enregistré, Salve, Enregistré, Salve, Icar, Lacuna, Icar, Lacuna, Manier, Maneira, Manier, manera, Manier, 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 Maniera, Exciter, Animado, Exciter, Animado, Exciter, Animado, Gua, ganho, mal, masculino, mal, masculino, mal. Masculino, igual, 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 igual. Honesto, 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 honesto. Honesto, honesto. Su, debaixo, su, debaixo, su, debaixo. Su, polo. Su, polo. Su, polo. Su, polo. Entre, 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 entre. 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 ganho, ganho, mal, masculino, mal, masculino, igual, 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 honesto, 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 sou, debaixo, sou, debaixo, sou, polo, entre, 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 jusqu'à ce que, até, avec, qu'on, avec, qu'on, avec, qu'on, avec, qu'on, avec, qu'on, peut-être, talvez, peut-être, talvez, peut-être, talvez, peut-être, talvez. Manqué de. Falta. Manqué de. Falta. Manqué de. Falta. Manqué de. Falta. Dúvida Devoir Vive Devoir Vive Devoir Vive Devoir Vive Monter Subir Monter Subir Monter Subir Monter Subir Répondir Difundir Répondir Difundir Répondir Difundir Répondir Difundir Préparer Preparar Préparer Preparar Préparer Preparer Preparer Preparar Confortável 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 Em outro lugar Avec Com Avec Com Peut-être Talvez Peut-être Talvez Manquer de Falta Manquer de Falta Dout Duvida Dout Duvida Devoir Devo Devoir Devo Monter Subir Monter Subir Rependu Difundido Rependu Difundido Prepare Preparar 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 Confortable Confortável 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 Outre par Em outro lugar Outre par Em outro lugar Donk Donk Assim sendo Donk Assim sendo Donk Assim sendo Donk Assim sendo Sufla Respiração Sufla Respiração Sufla Respiração, sofre, respiração, embalagem, embrulho, embalagem, embrulho, embalagem, embrulho, embalagem, embrulho, divise, dividir, Divisez, dividir, portei, escopo, portei, escopo, portei, escopo, portei, escopo, portei, escopo. Tandique, enquanto, ele vê, levantar, ele vê, levantar, ele vê. Levantar, ele vê, levantar, frontière, fronteira. Frontière, fronteira. Frontière, fronteira. Frontière, fronteira. Tendre, tendir. Tendre, tendir. Tendre, tendir. Tendre, tendir. Effectivement, de fato. Effectivement, de fato. Effectivement, de fato. Effectivement, de fato. Donc, assim sendo, donc, assim sendo, souffle, respiração, souffle, respiração, embalage, embrulho, embalage, embrulho, diviser, dividir, diviser, dividir, porter, escopo, porté, escopo, tandique, enquanto, tandique, enquanto, eleve, levantar, eleve, levantar, frontière, fronteira, 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 tendre, tender, tendir, efectivement, de facto, efectivement, de facto, Funcionei, operar Funcionei, operar Funcionei, operar Funcionei, operar Duane Personalizadas Duane Personalizadas Duane Personalizadas Duane Personalizadas Produir Produzir Produir Produzir Produir Produzir Produir, produzir, relativo, relativo, cadro, quadro, armação, cadro, quadro, armação, cadro. Quadro, armação, cadro, quadro, armação, reduzir, 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 deprimer, depressivo, deprimer, depressivo. Deprimer, depressivo, deprimer, depressivo. Evaiê, acordado. Evaiê, acordado. Evaiê, acordado. Contribuição, entrada. Contribuição, entrada. Contribuição, entrada. Grossier, grosseiro. Grossier, grosseiro. Grossier, grosseiro. Grossier, grosseiro. Funcione, operar. Funcione, operar. Doane, personalizadas. Doane, personalizadas. Produir, produzir. Produir, produzir. Relativo, relativo. Relativo, relativo. Cadre, quadro, armação, cadro. Quadro, armação. Reduir, reduzir, reduzir. Reduir, reduzir. Deprimer, depressivo. Deprimer, depressivo. Evaiê, acordado. Evaiê, acordado. Contribuição, entrada. Contribuição, entrada. Grossier, grosseiro. Grossier, grosseiro. Covercle, tampa. Covercle, tampa. Covercle, tampa. Desapointé, desapontado. Desapointé, desapontado. Desapointé, desapontado. Desapointé, desapontado. Desapointé, desapontado. Charité, caridade. Charité, caridade. Charité, caridade. Explique, explicar. Impressioner, impressionar. Impressioner, impressionar. Multiplier, multiplicar. 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 todo fornir providenciar fornir providenciar fornir providenciar fornir providenciar plié dobrar plié dobrar plié dobrar Plié, dobrar, couvercle, tampa, couvercle, tampa, desaponté, desapontado, desaponté, desapontado, charité, caridade, charité, caridade. Explique, explicar, explique, explicar, impressioner, impressionar, impressioner, impressionar, multiplier, multiplicar, multiply, multiplication, boucler, apretar, boucler, Apertar, entier, todo, entier, todo, fornir, providenciar, fornir, providenciar, plier, dobrar, plier, dobrar. Apertar, comunidade, comunidade, comunidade. Comunidade, apartement, plano. Apertar, entier, pertencer. Vou, que vale a pena. 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 Crê, criou. Crê, criou. Crê, criou. Crê, criou. Bien que, apesar. Bien que, apesar. Bien que, apesar. Bien que, apesar. Deliberar. 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 Experience. Experimentar. Experience. Experimentar. Experience. Experimentar. Semblai, parece? Embrouiller, confundir. Confundir Comunité Comunidade 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 Apartement Plano Apartement Plano Apartenir Pertencer Apartenir Pertencer Vou Que vale a pena Vou Que vale a pena Crer Crio Crer Crio Bien que Apesar Bien que Apesar Deliberar 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 Experiense Experimentar Experiense Experimentar Sembler Parece Sembler Parece Embroer Confundir Embroer Confundir Nome 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 Enterer 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 Se plaindra, requamar, se plaindre, requamar, se plaindre, requamar, se plaindre, requamar, jusqu'à, Até, jusqu'à, até, jusqu'à, até, jusqu'à, até. Ce qui concerne, que disrespeit. Baguette. Pauzinho. Baguette. Pauzinho. Baguette. Pauzinho. Baguette. Pauzinho. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. Tu. Taxa. Tu. Taxa. Tu. Taxa. Tu. Taxa. Complique. Complicado. Complique. Complicado. Complique. Complicado. Travesseiro. Travesseiro. Nome. Nomear. Enterrer. Enterrer. Reclamar. Reclamar. Jusca. Até. Jusca. Até. Se que concerne. Que diz respeito. Baguete. Pauzinho. Baguete. Pauzinho. Express. Expressar. Express. Expressar. Tu. Taxa. Tu. Taxa. Complique. Complicado. Complique. Complicado. Au reiê. Travesseiro. Au reiê. Travesseiro. Exchange. Troca. Exchange. Troca. Exchange. Troca. Exchange. Troca. Coulay. Fluxo. Coulay. Fluxo. Coulay. Fluxo. Coulay. Fluxo. Coulay. Plutu. Em vez. Plutô Em vez Plutô Em vez Plutô Em vez Emploiê de bureau Escriturário Emploiê de bureau Escriturário Emploiê de bureau Escriturário Emploiê de bureau Escriturário Admitem. Partagê. Compartilhar. Partagê. Compartilhar. Partagê. Compartilhar. Partagê. Compartilhar. Servir. Servir. Tromper. Enganar. Tromper. Enganar. Tromper. Engenhar Tromper Engenhar Rivaliser Competir Rivaliser Competir Rivaliser Competir Rivaliser Competir Nuir Prejuissant Nuir Prejuízo Nuir Prejuízo Nuir Prejuízo Echange Troca Echange Troca Couler Fluxo Couler Fluxo Plutu Em vez Plutu Em vez Emploié de bureau Escriturário Emploié de bureau Escriturário Admete Admitem 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 Partage Compartilhar Partager Compartilhar Servir 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 Tromper Engenhar Tromper Engenhar Rivaliser Competir Rivaliser Competir Nuir Prejuízo Nuir Prejuízo Respira Admitem Em vez Av Dima Dima O que é isso?